Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do UNIT Notícias transmitida em HD. Mais um ano letivo começa na Universidade Tiradentes e como sempre os calouros ganham uma semana de atividade só para eles. Mais um ano letivo começa e o movimento nas escolas e universidades está a todo vapor. Aqui na UNIT também, porém com um diferencial. Nada de trote, de mau gosto ou situações que façam os novatos se sentirem constrangidos. As aulas dos calouros iniciam primeiro para que eles possam conhecer a universidade e se adaptar ao clima universitário de forma confortável. E o que será que eles estão achando dessa ideia? Gostei muito porque como a gente vem primeiro a gente já vai se entrosando mais, já vai conhecendo mais como é o ambiente. Já fica mais fácil para a gente ao decorrer dos anos que a gente vai estudar. Além de conhecer os colegas, eles também conhecem toda a estrutura que a UNIT oferece. É uma estrutura muito boa, tanto em salas, em tudo que a UNIT fornece, como também nos professores. A timidez inicial vai passando e eles passam a dividir conhecimento e compartilhar experiências. As aulas, que começaram no último dia 28, são uma amostra do que eles enfrentarão ao longo do curso. Eu acho muito importante esse momento, como a semana já é chamada, a semana de integração. A forma que eles vão se integrar, ter noção do que vai acontecer, do que é que eles vão estudar. Para que eles não cheguem completamente sem ter nenhuma noção básica, nem de conceito pelo menos, do que vai aprender no decorrer de todos os semestres letivos. Os primeiros dias de aula, normalmente, são motivos de apreensão para os calouros. Pensando nisso, além da recepção personalizada, a UNIT literalmente arrumou a casa para recebê-los da melhor forma. Existe um período de adaptação. Há que se entender que eles estão saindo do ensino médio, eles estão entrando na universidade, o ambiente é diferenciado, a preocupação e adaptação, até mesmo espaços físicos, a estrutura, conhecer a biblioteca, conhecer as regras da instituição, entender a relevância de participação em pesquisa científica, em iniciação científica. Tudo isso se torna mais próximo e até mais carinhoso, digamos assim, essa passagem, essa demonstração, quando você tem aí só eles na universidade e todo esse tempo para poder atender. Depois de conhecer o universo de que agora fazem parte, as expectativas para o futuro são as melhores. Os professores muito gabaritados, a estrutura física mesmo da universidade é fantástica e assim, as minhas expectativas são as melhores. Espero sair daqui uma profissional maravilhosa e conquistar o mercado. Os cursos também preparam atividades específicas para seus calouros, como o curso de comunicação social. A UNIT dá as boas-vindas aos alunos do curso de comunicação social. A semana de integração visa receber os calouros e deixá-los mais próximos da universidade. Em um bate-papo bem descontraído, os calouros foram conhecendo as estruturas e metodologias dos cursos que escolheram. Receberam as primeiras informações e demandas da universidade. Hoje é uma apresentação da instituição, do curso de comunicação e dos nossos laboratórios. Depois nós temos o programa de apoio, que é o PAP, que será desenvolvido para todos os alunos, não só dos cursos de comunicação, mas também as demais habilitações, as demais graduações da instituição. A criação, ideia e descobertas são elementos da publicidade e propaganda. Como a UNIT oferece vários campos, várias oportunidades, espero me achar aqui. A informação, o compromisso e a prestação de serviço fazem parte do jornalismo, um universo cheio de aventuras e novas descobertas. O jornalismo já é uma coisa que vem desde criança, é um sonho, porque eu sempre assistia os jornais, sempre via as repórteres, as jornalistas, e sempre me espelhei nelas para a escolha dessa profissão, da carreira. Com todo esse fascínio pelo mundo da comunicação, os novos alunos esperam superar as ansiedades e encontrar no curso fatores que os levem aos caminhos da profissão. Eu espero me formar uma boa profissional e espero encontrar meu caminho, porque o jornalismo, muitas pessoas pensam que é uma coisa só, mas o jornalismo, ele realmente tem várias áreas para atuar e eu espero me encontrar, apesar de que eu gosto de maioria das áreas de jornalismo, mas eu espero encontrar a área correta para mim. Essa edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.